E aí pessoal, como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo beleza? Espero em Deus sempre que sim! Pessoal, eu estou aqui no sítio e sempre pensando nas coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho visto, que tenho evitado E eu acho tão importante compartilhar isso através desses vídeos e justifico isso, o porquê do que faço Porque creio que assim como eu vivi há 10 anos atrás, atrás de um conteúdo de alguém que já estivesse vivendo aquilo E estivesse repassando para poder eu ter uma noção de como era que eu ia lidar com aquele sonho que eu tinha desde criança na minha mente Desde menino, isso daqui é um sonho que eu tenho desde quando eu me entendi de gente, não tem como diz o ditado? Eu digo, vou trabalhar com gado, eu vou ser um fazendeiro, é de verdade! É por isso que eu incentivo, falo muito para vocês acreditarem no sonho de vocês, trabalharem, lógico, né? Mas colocarem, sabe, isso assim como meta, todo dia você tem que pensar naquilo, todo dia você tem que ter uma estratégia para aquilo Um passo para aquele projeto dar certo, foi isso que eu fiz, né? E aí você faz da sua forma aí e eu faço da minha aqui, o importante é dar certo, tá bom? Eu estou vivendo um sonho e acredito que quero viver ele para o resto da vida, sonhando acordado Convido você, bora que bora! É, e aí vou mostrar aquela vacada que está ali atrás, duas vacas e tem algo muito importante para a gente aprender Mas vamos agradecer a Deus, tá? Conversamos bastante, foi bom, foi importante Mas obrigado, meu Deus, por tua graça, por tua misericórdia com cada um de nós, Senhor Comigo, com as pessoas que assistem esses vídeos Que elas possam, Deus, decidir na vida delas tudo o que vão fazer diante de ti Por favor, Deus, abençoe cada uma delas, assim como o Senhor tem me abençoado Muito obrigado, continue nos abençoando Então, mas vamos para a vacada ali Opa! Esse carro é bem levinho ele, rapaz, de rédea, sabe? Você domina ele como, ó, uma pena, tá vendo? Mas vamos para o assunto, pessoal, essa vacada está aqui Duas vacas, aliás, né? Três Duas paridas e uma está para parir Ó, se escondendo, tá vendo? Aquela popotinha É ela que eu quero mostrar Então, eu tenho trabalhado aqui esses anos todos E eu perdi um bezerro uma vez Porque eu mudei o gado de pasto Pessoal, eu quero só corrigir também aqui Essa vaca está cheia de carrapato E vocês não ignorem, não? Eu tenho até que jogar um remedinho nela Mas eu quero fazer o vídeo hoje porque aconteceu a cena hoje, tá? Então vamos lá E essa lindona está aqui, olha Ô, menino, vambora! Aí, gado adquirido de seu Finado Anofre De lei da P50 Então, aí eu troquei o gado de pasto, pessoal E eu não tinha tanta experiência, né? Como eu disse aí que eu queria muito Um conteúdo para eu aprender um pouco, né? Assim, dicas e estratégias e tal E aí eu troquei o gado de pasto Não me liguei que a vaca tinha parido O bezerrinho era novo, né? E ela tinha escondido ele Lá dentro do mato E eu trouxe o gado aqui para cima Depois de três dias foi que eu fui olhar Ah, a vaca não quis o bezerro de jeito nenhum Logo ela era primípara Sabe? Aí é que é pior Ela já abandonou logo Não sei nem quem é esse negócio aí que eu criei Já ligeiro perdeu, né? E no caso dessa daqui Também chama atenção Porque acontece aqui de vez em quando O bezerro pequeno, o bezerro de um mês É que é a idade dessas duas aí Eles tendem a fazer amizade E fazer amizade também com o gado do vizinho Quando é vacada É incrível E qualquer brechinha eles passam Porque eles são pequenos Então eles passam E eles estavam no pasto do vizinho Eu trouxe a vaca As vacas, né? Para mudar de pasto Para um pasto bem... Lá na reta daquele poste lá O poste da direita, tá vendo? Elas estão lá na frente Do outro lado de um rio E aí tá longe E como eu disse, né? Eu com o tempo tenho visto aqui Coisas que fazem uma diferença muito grande Eu observando a vaca vindo com as outras E aí eu deixei elas aqui um pouco nesse piquete E ela queria voltar Tava berrando e tal E eu falei Poxa, tem alguma coisa errada, né? Porque sempre que acontece isso Tem algo diferente acontecendo Essas duas aí, ó Tavam inquietas, né? Aí eu peguei e falei Tem algo errado Vou deixar o gado aqui Deixei o gado à tarde aqui Nesse piquete Mas como eu tô reservando Esse piquete aqui Para umas nuvilhas Que eu tô cuidando melhor delas Sabe? Para me informar umas matrizes Depois até vou fazer um vídeo aí Para postar também Que elas estão numa evolução Muito bacana E eu acho importante Estar dividindo aí A crescimento Então, ó Tá vendo a mosca Tá atacando Mas voltando aí para o assunto Aí eu deixei o gado aqui E tal Esperei, esperei E aí elas se inquietaram Berrando, berrando, berrando E o ubro já cheio Olha, observe que aquela dali Ainda tá com o ubro cheio Ainda tá cheio A bezerra mamou Essa bezerra amanhã Ela vai dar uma caganeira nela Sabe? Eu espero que não dê curso Porque ela mamou de uma vez Olha a barriga dela Como tá cheia O ubro dela, ó Secou O lado de lá que ela secou Mas o lado de cá Tá um pouquinho mais cheio Porque mamou de uma vez, né? Então, aí ela ficou lá em cima E não veio de jeito nenhum A bezerra E se essa vaca fosse para um lugar longe Distante Essa bezerra podia Ficar para lá e se perder Que ela ia caçar a mãe dela Para outro canto Nem sempre Vem na mesma direção Se a propriedade for comprida Os lotes de gado De pasto Deixarem distante Eles se perdem Nessa comunicação E com certeza É um prejuízo E isso acontece Tá? Isso acontece em fazenda Isso acontece De vez em quando aí E como evitar Isso daí, Gil? Pessoal Eu como lido aqui Com meu gado E é pouco, né? Não é muito gado Então, eu fico sempre Nesse critério De observar as vacas Que não querem ir Que ficam olhando para trás Não tem? Você vai tocando o gado E tal E elas ficam meio Olhando para trás Meio querendo voltar E tal E aí você tem que estar ligado Em tudo E é por isso que mostra Às vezes uma vaca Quando está perto de Paris Como aquela dali, ó Tá vendo? Eu fico mostrando isso, pessoal Porque eu ficava no escritório Vasculhando, sabe? Algo Ou em vídeo Que não tinha de jeito nenhum Ou em, tipo, revista Alguma coisa assim, sabe? Como é que eu vou fazer Quando eu for trocar o gado de pasto, sabe? Tudo isso Eu ficava assim pensando Então E por isso que eu divido, né? Cada detalhe desse Se eu perdi uma bezerra E as outras pessoas também perdem A gente com alguns detalhes Pode fazer uma diferença Você pode estar falando aí, ó Para o seu Você fala Não, mas não é eu que cuido do meu gado Você fala para a pessoa que cuida Que você paga para cuidar Para ele observar nesse sentido Eu sei que tem muita gente Que tem experiência já nessa área Muito Eu estou falando aqui E sei que tem gente Que sabe muito, muito mais do que eu Mas eu estou falando Num sentido Do que eu queria ver Porque eu estava dentro do escritório Trabalhava Meu trabalho era ir para o banco Era fazer compra de vez em quando Uns produtos Para poder a gente Fabricar umas coisas E vender Então eu não tinha assim Uma atividade ligada direta Isso daqui Mas queria adquirir esse conhecimento Então Vejo eu hoje aqui Aprendendo Com a perda Foi com a perda Eu até Vi com outras pessoas Mas ninguém nunca me falou isso Eu também não me atentei A perguntar Não sabia E acontece de vez em quando Então Como é que evita? Observando Sempre que você for trocar O gado de pasto Quando for para o pasto vizinho Não tem problema Porque ela vai ver A mãe e tal Não dá nada Agora quando você for levar distante Como eu aqui É um Dois Três Ela está Quatro pastos Depois Então está longe E lá em cima Onde elas estão Onde elas estavam lá As duas bezerras Tinha Outras vacas lá E outros bezerros Também da mesma idade Delas Então isso Faz com que elas Elas Criem amizade E fiquem por ali E acabam se dispersando Quando você vai buscar A mãe delas Está brincando Nem vê Que eu acredito Que tenha sido Isso que tenha acontecido Que ela não estava lá Se ela estivesse no pedaceiro Eu ia estar vendo Ela estava do outro lado É importante também Ir atrás Ver Corrigir Às vezes é um fio de arame Quebrado Que o bezerro passa Os de baixo Então é importante Pessoal Também aproveitando Falando dessa vaca Outro detalhe E vou estar fazendo Mais vídeos Nesse sentido Eu ficava pensando Como é que eu sei Se uma vaca está para criar E tal Isso é um dos detalhes Ela está grandona Gorda Os peitos estão enchendo Olha a ponta Daquele peito ali Opa Espera aí Estou no cavalo O cavalo está se mexendo Então Mas São detalhes Eu falo isso Porque eu queria Tanto Rapaz Ter um conteúdo Assim Para poder assistir E aprender Ao mesmo tempo Que isso aqui São dicas Que Olha como ela está Com a barriga Já bem larga Não demora muito Ela cria E as bonequinhas ali O mosqueiro Rapaz Oh meu Deus Dá dó Mas eu vou jogar Um remédio Essa semana E essas daqui É como eu disse Está aí Agora eu vou levar Elas lá para o pasto Onde as outras estão E aí você vem Mais nós Deixa eu abrir ali A porteira E você vem Você vem comigo Você vem com a gente Vamos aprender Sempre Sempre pessoal É importante A gente aprender Porque Eu sabia muita coisa Quando eu Não trabalhava Aqui no sítio Mas hoje Eu sei muito mais Porque eu sei Mais ou menos Já criei agado Está vendo E eu não sabia Então a gente Usando Disso Com certeza A gente vai somar Muito mais Quanto mais nós Adquirimos a sabedoria Mais sabido Nós ficamos Quero mandar um abraço Aqui Forte para meu amigo Ali Eu estava conversando Com ele agora há pouco A Donerã Viana Do sítio Viana Um abraço Meu amigo velho Um abraço pessoal Para cada um de vocês Que assistem esses vídeos Que compartilha aí Com os amigos O intuito desses vídeos Que eu Sim Ah tá Um detalhe também Eu não faço mais vídeos Assim Tipo diretão Porque eu cuido Desse sítio aqui Vocês veem os pastos Como é Tudo limpinho Joga um adubo De vez em quando Na mão Porque eu não tenho trator Vou jogando aos poucos Uma rasmoita Bem pouquinho As cocheiras Reparo Então pessoal Eu trabalho aqui E o meu tempo é pouco Então Eu gosto muito De fazer esses vídeos Sim Claro De passar essas informações Mas eu preciso Cuidar disso daqui Não é verdade E ainda tem meus negócios Que eu faço Na cidade Uma coisa ou outra Enfim A vida pessoal Também Que a gente tem que conciliar tudo Mas eu vou estar trabalhando Sempre Me organizando Para estar postando mais O meu dia a dia É vivido É verdadeiro aqui E se vocês quiserem conhecer Um dia Fazer um dia de campo Com a gente A gente está por aqui Marca Vem aqui Que a gente passa um dia Dois ou três Seja lá a vontade de Deus Fechou É nóis Então um abraço Para cada um de vocês Que compartilha Que está sempre nos comentários Falando E a gente Intercalando ideias Interagindo Aliás Intercalando Interagindo Através das ideias E do conhecimento Um amigo também Muito show Lá do Rio de Janeiro Esqueci o nome dele Ele me deu um depoimento Muito bacana Uma hora dessa Eu vou estar contando Isso aí pessoal E vale a pena sonhar Sonhe Trabalhe Lute Você consegue Eu estou aqui mostrando O que Deus me deu Porque eu sempre sonhei Com isso daqui Então se você sonha Acredite Uma hora vai vir Para sua mão Deus é bom O tempo todo Pessoal E é com toda emoção Que eu digo isso Para você Aí do outro lado Então fica aí Com as imagens Desse lugar Que eu chamo de paraíso Opa Você parece que está tremendo Mas é emoção Pessoal Escuta o canto Dos pássaros Eu não sei se dá para pegar Obrigado Por nos assistir Obrigado Por fazerem Parte Desse sonho Olha a branquinha Como é Como é sagaz Ela é invocada mesmo Agora essa daqui É mansa Que é uma beleza Então aí eu vou tirar Elas daqui Mas são mansinhas Todas elas O bom também Que eu tenho Trabalhado com esse gado Aí Sempre né Levando para o curral E tal É porque elas ficam assim Mansas Aí agora elas vão Para uma outra porteira Lá na direção Daquele poste lá E aí lá É o pasto delas Deixar a porteira Bora mais eu Show de boiada Olha pessoal As vezes Os meus vídeos Ficam longos Porque Eu acho que o assunto É muito importante Lógico né Mas As imagens Assim O Fazer da coisa Também Também Eu quando Cheguei aqui no sítio Eu mal sabia Andar a cavalo Porque Há uma diferença Muito grande De você montar Num cavalo Aqui e acolá E tal E você está ali Praticando meio direto O animal as vezes É mais bruto É isso e aquilo E você tem que ter Uma certa habilidade Para lidar com aquilo E quando eu cheguei aqui Eu me deparei com isso Com um animal Meio bravo E tal Depois arrumei Uma muito boa Aí ela morreu Aí de cólica Fiquei com uma dó Muito bonita a égua Boa de serviço Boa de verdade Não tem Aí adquiri a Carolina Muito boa Carolina Égua Mas era bruta Não tem bruta Era um animal Meio que Semidomado E ainda Meio com alguns Traumas e tal Que O pessoal judiava dela Eu acredito Ela tem uns traumas As vezes você vai Põe a mão na orelha dela Ela briga e tal Então Tudo isso foi acontecendo E eu Eu achava Bacana O aprendizado Do dia a dia E eu digo Poxa como isso daqui Também é importante Então trocando O gado de pasta Como troquei ontem E levando essas vacas Para juntar com elas E você aí Observando É por isso que fica Um pouco mais longo Que a gente vai Vivendo O momento Junto Não é isso? Agora eu vou abrir a porteira Olha aí São mansas Olha aquele lote De nuvilha lá Está vendo? Está lá naquele coxinho Aquelas lá Uma hora eu vou fazer Um vídeo com elas Elas eu desmamei Esses dias Estão sentidas já Estão meia magra Mas O procedimento que eu faço Eu acho bacana Aqui Dá certo Piquetinha bem pequenininha Olha esse daí Lá para o curral Está vendo? Lá para aquela porteira Lá em cima Bem pequenininha Eu boto proteinada Vou fazer uma coxeira Ali ainda Eu fico falando É dos meus projetos Para vocês Mas é tudo É evolução É eu fazendo mesmo E vou fazer Isso ajuda demais Lá naquelas duas Árvores ali Está vendo? Eu vou usar Elas duas E vou fazer Depois eu vou mostrar Para vocês aí também Nos vídeos Então É por isso que demora Às vezes Olha Como é mansinha Os vídeos Porque A gente está nesses trabalhos aí E tem que dar de conta Pronto Estão sendo entregues Essa semana ainda Eu vou fazer remédio nelas Está vendo? Carrapato e mosca Está judiando E é só em algumas É como se o remédio Que eu fiz Há uns dois meses Já tivesse passado O efeito Então fechou Sempre nós juntos Nessa esperança De contribuirmos Sempre Para que Os nossos sonhos Se realizem Porque Deus está nos abençoando Dia a dia Nós temos saúde Não é verdade? Então isso é benção de Deus E eu digo a você Compartilhe aí Para nós chegar lá Nos cem mil Não tem? Eita Imagina Uma placa Lá do Youtube Vou fazer um vídeo Agradecendo muito A cada um de vocês Que contribui Para esse projeto aí O que é tivinaria? Eu sou O que é tivinaria? Eu sou We're meant to be In the great outdoors Forever free Amém